Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, engenheiro mecânico com mais de 30 anos de experiência na indústria automobilística. Hoje eu quero contar para vocês um pouco sobre a importância do filtro de óleo e da sua manutenção correta. Antes de a gente entender como que funciona o filtro de óleo, vamos entender para que ele serve. Ele serve principalmente para purificar o óleo do motor. Através da combustão do motor, vai acabando pegando impurezas no óleo, a própria admissão de ar, os respiros que tem no motor, acaba entrando poeira, algumas impurezas. E com isso é essencial ter um filtro de óleo em boas condições. Por quê? A bomba de óleo, ela pressiona, pressuriza na verdade o sistema de óleo, o óleo passa pelo filtro e é distribuído para todos os componentes do motor. E como que ele volta depois para o cárter? Simplesmente por gravidade. Tem vários canais por dentro do motor que levam esse óleo até o cárter do motor aqui embaixo. Que nada mais é do que a caixa d'água ou a caixa de óleo do motor que está aqui armazenando. Bom, o filtro aqui eu tenho um encorte para mostrar para vocês. Como que ele funciona? A pressão do óleo, ela entra por essa parte central do filtro. E passando por aqui, tem um elemento que normalmente é um elemento de papel, que a gente vê ele cortado aqui nessa peça. Ele faz a filtragem, ou seja, as impurezas todas ficam aqui e ele sai através desses furinhos que estão aqui ao redor. Ele sai para distribuir para as galerias de óleo. Com isso, o óleo sai daqui muito mais purificado e pronto para limpar sem danificar os componentes internos do motor. Então, por isso que é muito importante a manutenção adequada. Seguir a troca do filtro de óleo, ela tem que ser feita sempre que você troca o óleo do motor. Então, aí depende da especificação do seu fabricante, da especificação do óleo que está sendo utilizado. Você tem que trocar também o filtro. Caso contrário, você vai estar colocando um óleo novo no motor e vai estar com um filtro antigo. E uma coisa importante, sempre que vai fazer a instalação de um novo filtro de óleo, bom, você tirou esse filtro fora e vai colocar o filtro novo. O que é importante? Essa borracha de vedação aqui é ela que é responsável por toda a vedação do óleo que está aqui dentro. Então, é sempre bom você dar uma passadinha de óleo aqui, deixar ela bem untada e a fixar aqui no motor. Quando você faz a fixação aqui, não se utiliza ferramenta nem nada. Praticamente, só deve fazer a colocação do filtro com a força da própria mão. A hora que você virou tudo aqui e forçou, a força que você tem na sua mão é suficiente. Não coloque em uma ferramenta nada, porque isso pode danificar essa borracha. E aí sim, você vai começar a ter vazamento, porque ela acaba se rompendo. Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês na parte de manutenção do filtro de óleo do motor. Bom, e se vocês gostaram desse conteúdo, acesse os canais digitais do Maxi Training, que tem muito mais informações e nós vamos estar aqui sempre trazendo informações novas para vocês. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!